Toma, 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 Toma Eu DJ Henrique Salis, o moleque é brabo Toma, 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 Toma Só paulada na xereca, e todas essas cadelas Henrique Salis tá tocando piranha, risco da reça O tarô baile muito louca, dançando pra tuas coleca Pra se esfregar com a xereca, esfrega, esfrega Ela pra se esfregar com a xereca, xereca, xereca Henrique Salis tá tocando piranha, risco da reça Henrique Salis tá tocando piranha, risco da reça O tarô baile muito louca, toca, 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 toca Dançando pra tuas coleca Pra se esfregar com a xereca, esfrega Henrique Salis tá tocando piranha, risco da reça Escuta essa, me fiz ali, tá tocando piranha, riscuta essa Tô tarô, baile, muito louca, dançando pra tuas colega Pra se esfregar com a xereca, esfrega, esfrega Ela pra se esfregar com a xereca, esfrega Ela pra se esfregar com a xereca, esfrega Ela pra se esfregar com a xereca, esfrega Ela pra se esfregar com a xereca Toma, 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 toma Eu DJ Henrique Salles, o moleque é brabo Toma, 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 toma Só paulada na xereca, de todas essas cadela E fiz ali, tá tocando piranha, riscuta essa Tô tarô, baile, muito louca, dançando pra tuas colega Pra se esfregar com a xereca, esfrega Ela pra se esfregar com a xereca, esfrega E fiz ali, tá tocando piranha, riscuta essa E fiz ali, tá tocando piranha, riscuta essa Tô tarô, baile, muito louca, toca, 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 toca Dançando pra tuas colega Pra se esfregar com a xereca, esfrega Esfrega, ela pra se esfregar com a xereca, esfrega E fiz ali, tá tocando piranha, riscuta essa E fiz ali, tá tocando piranha, riscuta essa Tô tarô, baile, muito louca, dançando pra tuas colega Pra se esfregar com a xereca, esfrega